Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, essa semana até que eu tô dedicada a cuidar do cabelo. Inclusive, ó, tá cheio de olhinho, tá? Vou lavar o cabelo agora, porque hoje tem receita caseira pro cabelo. Hoje é dia de hidronutrição caseira, pessoal, que é uma junção de hidratação com nutrição, dois métodos vantajosos pra quem tá com o cabelo seco, poroso, danificado, com excesso de volume, pois essa mistura deixa os cabelos molinhos e super sedosos. Espero que vocês gostem. Já deixa teu like, por favor, tá bom? Compartilha, comenta, se inscrevam e agora vamos lá para o passo a passo dessa receita maravilhosa. E para a hidronutrição, eu vou começar. Vou começar preparando o gelzinho de maisena, então eu adicionei aproximadamente 50 ml de água mineral. Vou adicionar também uma colher de sopa de maisena ou amido de milho. A maisena a gente trata o cabelo ressecado, deixando os fios sedosos e molinhos. Ela também traz redução do frizz, redução do volume, traz maciez, brilho e também a diminuição de pontas duplas e espigadas. E eu levo o fogo e assim que ela começa a engrossar, eu já desligo o fogo e fico só mexendo pra não empelotar, não ficar um gel tão grossinho, sabe? O gelzinho tá pronto, agora eu vou adicionar óleo de rícino. O óleo de rícino é indicado para os cabelos ressecados, frágeis, finos e quebradiços, pois ele hidrata e nutre profundamente os cabelos, ajudando a engrossar, a melhorar a elasticidade pelo seu alto poder nutritivo. E por fim eu vou adicionar glicerina. A glicerina, gente, além de repor água, ela também é responsável por preservar a hidratação dentro da estrutura capilar, pois ela constrói uma película protetora capaz de impedir que a água escape dos cabelos, promovendo muita maciez, brilho e leveza aos fios. Agora é só adicionar um pouquinho de máscara capilar, indicada para a hidratação ou nutrição da nossa preferência. Um pouquinho mesmo, gente, só pra usar como base. Mistura bem e tá pronta pra uso, gente. Essa misturinha é ótima pra quem tá com o cabelo muito ressecado, com as pontas bem secas, um cabelo que tá bem espigadinho, sabe? Ela vai deixar o cabelo super molinho e sedoso. Bom, gente, como vocês viram, já lavei o cabelo, tirei o excesso de água e, em seguida, apliquei essa mistura em todo o comprimento do meu cabelo. Eu divido o cabelo em duas partes, aplico a metade em uma parte e a metade em outra, e depois eu vou pegando mexinha e vou enluvando. Eu deixei essa mistura no meu cabelo, gente, por aproximadamente dez minutinhos. Depois eu enxaguei, condicionei e finalizei com uma escova, porque é final de semana e eu quero sair, quero o meu cabelo bonito. Ele ficou super soltinho, super sedoso, bem lisinho e super brilhoso. Essa receita desmaia muito o cabelo. Gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, deixa teu like, não esquece, tá bom? E vou deixar no comentário fixado todo o processo de mudança de cor do meu cabelo, pra quem pergunta sempre sobre a cor, tá bom? Um grande beijo, ótimo final de semana pra vocês, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Tchau!